Boa tarde. Tudo bem, Moledo? Boa tarde por aqui. Bom, depois da mudança que o Zé Ricardo assumiu a equipe do Internacional, ele mudou um pouco a postura da equipe. Especialmente ele falou sobre uma alta da linha defensiva, para compactar o time um pouco mais no setor ofensivo, para criar mais. Mas, em contrapartida, o Inter tem sofrido mais gols. É um reflexo dessa alta da linha? O que está acontecendo? Cada treinador tem sua característica. Pouco tempo de trabalho, a gente modificou um pouco a forma de jogar. Infelizmente, em alguns jogos a gente sofreu mais gols. A gente tem que trabalhar, melhorar, para a gente voltar a vencer. Bom, Moledo, você é mais que muitos nesse grupo conhecem muito bem o Estádio Iberaril, sabe das boas campanhas que o Inter faz dentro de casa. E no primeiro turno o Inter teve uma das melhores campanhas no Iberaril, dentro de casa. Mas no segundo turno caiu bastante, principalmente depois da derrota na Copa do Brasil. O Internacional acabou empatando muitos jogos, acabou perdendo a vencibilidade dentro de casa e até um pouco da confiança do torcedor, que costuma sempre estar cobrando e vaiando mais dentro de casa. O que o Inter tem que fazer para recuperar, quem sabe, uma conversa no grupo, para recuperar essa confiança e também a confiança do torcedor? A gente vem conversando, vem trabalhando. A gente sabe que caiu o rendimento dentro de casa, que a gente tem uma força muito grande, junto com a torcida e o desempenho sempre foi muito bom. A gente tem que trabalhar para retomar, continuar treinando bastante. A gente tem quatro jogos agora decisivos e temos que pensar só em vitória. Falando nesses quatro jogos, Moledo tem o jogo com o Goiás amanhã, que é o time que está olhando para trás, aquele mais próximo do Inter, que está cinco pontos atrás. Até por essa distância, digamos para eles, até pelo que vai restar depois, que são só nove pontos para disputar, amanhã é uma grande decisão, dá para encarar com um clima de final, porque se ganhar, abre oito pontos, praticamente fica impossível do Goiás chegar nessa disputa de libertadores. Então, esse é o jogo, digamos assim, chave para essa colocação do Inter na Libertadores do ano que vem? Com certeza, a gente vai jogar em casa. O Goiás está a cinco pontos da gente, então a gente precisa vencer. Já estamos afastando dele também. Então, a gente tem a força dentro de casa, temos que buscar uma vitória a todo momento. A gente sabe da importância desse jogo. Não só esse jogo, são quatro jogos agora, são quatro jogos finais que a gente tem que cumprir o nosso objetivo. Dentro desses quatro jogos, o Internacional faz quatro finais, praticamente, mesmo sendo uma competição de pontos corridos. E o Goiás provavelmente deve vir numa mesma ideia do que fez o Fortaleza, aquela linha defensiva, jogando e explorando contra-ataque. O Internacional o que precisa fazer para bloquear isso? Cara, ontem foi mais recuperação para quem jogou, então a gente ainda vai trabalhar tarde agora. Então, a gente vai ver o que o professor vai falar, a comissão técnica, para a gente se preparar bem para esse jogo. Ô, Maledo, aqui. Depois do jogo contra o Fortaleza, o Edenilson falou que como abriu essa brecha de G6 com o Flamengo, o Inter tinha que pensar só na vaga direta e não na pré-Libertadores. Mas, caso essa vaga direta não ocorra, vai ficar um sentimento, não digo de frustração, mas de que deveria ter alcançado mais? Sim, cara. Como eu falei anteriormente, a gente tem quatro jogos, são quatro decisões. A gente, nosso objetivo é a vaga direta, a gente tem que passar um passo cada vez, então amanhã é o primeiro jogo, então a gente tem que pensar primeiramente no Goiás, para a gente vencer esse jogo, para a gente dar sequência até o final do campeonato. Maledo, só me permita retomar o ponto da questão defensiva, que tem sido muito debatido nos últimos dias. Acho que nos últimos sete jogos foram dez gols sofridos. O grande marco do Inter na temporada é a consolidação da dupla de zagueiros, do goleiro da defesa como um todo. Isso incomoda vocês, a forma como o time vem sendo vazado, com gols até meio estranhos, como foi agora contra o Fortaleza? Sim, cara. A gente sabe da nossa força, mas que não só a defesa, não só a linha de quatro ali, o coletivo, né? A gente é um time que vinha sofrendo poucos gols, e muitas vezes a gente não era nem vazado, então quando a gente não é vazado, a gente está mais perto da vitória. A gente tem que voltar, retomar a ser mais aguerrido ali também, mas voltar a jogar bem, voltar a estar bem posicionado ali para a gente voltar a vencer e também não sofrer gols, que nos ajuda bastante. Moledo, ontem o Lomba falou que dos doze pontos que restam nesses quatro jogos, teria que fazer dez, ou o Inter quer fazer dez pontos desses doze. É um cálculo do grupo, você acha que é possível fazer esses dez pontos, ou seja, não perder mais nessas quatro rodadas que restam aí do Campeonato Brasileiro? Sim, é possível, a gente conversou bastante sobre isso, são quatro jogos que a gente tem decisivos, então a gente tem que buscar vencer cada jogo, cada jogo, a gente tem que buscar a vitória. Moledo, você falou aí no objetivo agora, para essa reta final, ser uma vaga direta, mas existe a possibilidade de vir até uma vaga para pré-libertadores. Seria suficiente uma vaga de pré-libertadores, pegando todo o arrasoado do ano do Inter? O melhor é a vaga direta, até para a questão do calendário do ano que vem. A gente vai brigar até o final para buscar essa vaga direta. Moledo, começou com G4, G6, agora G8. O que muda na cabeça de vocês, no final do campeonato, eu sei que vocês querem a vaga direta, mas o que mudou agora, nessa perspectiva dos últimos dias, o que o Zé Ricardo conversa com vocês? Vocês estão focados pelo G4, e se conquistar aquela vaga ali no G8, quem está no oitavo lugar, isso é uma coisa que passa para vocês, chegar nessa pontuação? Como falei, já a gente vai buscar a vaga direta, então a gente está com esse pensamento e vamos trabalhar para isso. Obrigado.